Oferecimento Fone 3284-7107 E a esquerda A cara é um irmão aqui Força 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 A gente está aqui fora A gente está aqui fora A gente está aqui fora A gente está aqui na boca A gente está aqui na boca É A gente está aqui A gente está aqui Não tem carro aqui. Ah, um preço. Tchau, tchau. Oferecimento Fone 3284-7107